Ao contrário da maioria, eu não tenho filhos, eu não tenho marido e não tenho aquela vida atribulada de filho, aquela agonia toda com marido, com filho e tudo. Mas assim, quem diria que um dia uma agente penitenciária seria do ramo da papelaria? Quando foi no ano passado, que começou o isolamento social, a gente ficou muito bem de casa. Fui assistir os vídeos da Tute, só que quando eu olhava os vídeos da Tute, gente, parecia assim que eu estava em outro planeta. Aí eu, gente, não é isso aí não. É tudo muito novo, né? É tudo muito diferente. Não, a questão não era o diferente. A questão é que, pra mim, parecia tão inacessível aquilo. Ah, porque a camel, porque a portê, porque não sei o quê, porque isso você compra... Eu digo, gente, não tem isso aqui não, gente. Não tem. E passando os vídeos do negócio do YouTube, eu vi um vídeo seu. Eu disse, ah, vou ver essa moça aqui, né? Um sorriso tão bacana, tão bonito. Vou ver o vídeo dela. Fui lá. Aí o vídeo era da... Gente, do que era o vídeo? Peraí, eu vou lembrar. Ai, meu Deus, tem que lembrar, que agora eu quero saber. Qual era o vídeo? Era o vídeo... Tu estava finalizando a questão do... Era um vídeo do mini curso. Ah, sei. Só que era... Eu entrei na turma de setembro. Então foi um pouquinho antes. Só que assim, como eu não consegui assistir as alunas gratuitas, eu fiquei agoniada, né? Eu digo, gente, ela ensina muito bem, ela ensina do jeito que eu entendo. Ai, que legal, eu quero. Ai, fiquei, fiquei. E aí eu digo, não. Bom, eu vou... Bom, eu vou querer entrar nisso, então eu vou entrar. E eu vou de cabeça. Porque ou é 8 ou é 80. E agora vai. E aí eu pedi para um rapaz que eu não sabia mexer nada. Eu não sabia nem por onde ia. E a Vanessa me dizendo, ah, não sei o que é do estúdio. Não sei o que é do estúdio. Não sei o que é do cirurgia. É nada. Tá. E fui fazendo. Fiz um curso anterior por uma plataforma parecida com a Hotmart. Mas era uma outra plataforma. É assim. Consegui fazer as coisas assim minimamente. Mas achava assim, meio tudo muito abstrato, sem muito suporte. E eu digo, não, gente, não é isso. Tem alguma coisa errada. Não estou sendo atendida do jeito que eu penso que deveria ser. E aí foi quando eu vi que você estava abrindo turma. E eu digo, bom, eu vi o vídeo dessa moça. Pô, se o videozinho simples dela... E eu lembro dela, né? Eu lembro dela. Se o vídeo dela simples eu conseguir entender, Imagina o curso, gente. Não vou entender, mano. O que eu comprei o que precisamos de agora? Onde é que passa o cartão, gente? Onde é que passa o cartão? Aí... Ah, cadê? Cadê? Ela estava desesperada. Aí foi quando... Eu acho que eu entrei na turma no último dia. No último dia. Antes de fechar mesmo. Eu acho que foi no último dia. Eu não me lembro bem. Mas eu sei que eu sou da última turma de setembro. Da turma 5, eu acho, né? Tem muitas meninas que são da turma 5. E aí... Gente, não tinha. Não tinha como. Eu digo, não, vai. Aí eu fiquei, não. A vista não dá. Parcelado dá, dá. Meu cartão virou e tal. Não, vou comprar isso, gente. Aquela que eu te falei, negócio da unha, era eu. Eu faço a minha unha. Eu deixei de fazer a minha unha. Fazia a minha unha duas vezes no mês. Passei a fazer só uma. E atualmente eu nem vou. Eu faço a minha unha, quando me dá na pele. E eu faço. Então, assim... Afinal, né? Não é tão caro. 40 reais. É um negocinho. 40 reais. Exatamente. É 40 reais que eu pagava na unha, pé e mão. O seu custo, 56, 58, eu acho que é por aí a parcela. Então, gente, é 18 reais. É um hambúrguer que tu deixa de comprar. É uma pizza, é um, sei lá, um salgado, um suco. É prioridade. É prioridade. E, assim, quem estiver assistindo a gente, tá com dúvida. Ai, eu devo fazer. Cara, não tem dúvida. Tu tá com dúvida, só tu que vai ficar com a dúvida. Porque quando eu fiz, eu nem conhecia a Pri, não conhecia. Tinha visto um vídeo dela e já me passou uma credibilidade muito grande. Então, se tu tá com dúvida, tira a dúvida, deixa a dúvida guardada numa gaveta lá e investe. Porque isso aí é investimento e é retorno. Eu não tenho mais retorno, Pri, porque eu não tenho mais tempo. Porque, assim, já tirei o dinheiro do material que eu já tenho? Não. Mas por quê? Porque eu tenho uma outra renda. Então, isso me permite ter da onde tirar. Se acontecer alguma coisa, eu tenho pra onde me socorrer. Quem não tem, eu entendo. Mas se você não tiver o primeiro passo, você não der o primeiro passo, você não vai sair do lugar. É devagar, 1% todo dia. E devagar e sempre, gente. É devagar e sempre. Eu quero agradecer muito, 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 muito a você. A Deus, primeiramente, por, assim, sei lá, tava sempre na minha cara e parece que eu não tava enxergando. E, assim, as portas se abriram muito. A amizade melhorou as questões de relações. Tratamento com cliente. Eu sempre dizia, assim, eu não vendo nem água no deserto. Gente, tu não vende. Eu não sei por quê. E, assim, eu não sei te dizer, mas agora parece que é outro modo. Quando você vende aquilo que você gosta de fazer... A gente vende com tanto carinho. Gente, é diferente. Eu sou uma pessoa impaciente. Mas, com isso, parece assim, é terapêutico pra mim. Gente, eu consegui adquirir uma paciência que eu não tinha com nada. E, assim, é muito tranquilo. Eu adoro fazer isso. Se não der certo, não deu. E tá tudo bem. Eu não vou me bater com isso. Mas, assim, eu tô muito feliz. E vai dar certo. E, assim, eu quero evoluir, assim, eu quero evoluir pra questão de... Porque o nome da minha marca é Scrap e não é à toa. Eu já vi muitos vídeos da Dani Martinez que ela reutiliza muito material. Então, eu quero chegar nesse nível de reutilização de material. De pegar aquele potinho ou aquele vidro que tava ali à toa e transformar em algo que possa ser viável pra alguém. Eu quero chegar nesse nível. Então, olha, agradecer muito, muito a você. Por todos os ensinamentos. Por todo o suporte. Por todas as perturbações que eu já te dei no WhatsApp, né? Então, se você ainda tem dúvida, não tenha dúvida. Compra. Gente, é muito bom, muito bom, muito bom esse curso. E mesmo que você já trabalhe com isso, eu tenho certeza que vai ser um divisor de água. Nas tuas técnicas, no teu acabamento. E tudo vai melhorar. Tudo mesmo. O pouco que eu sei e conseguir colocar em prática. Gente, é muito diferente. É muito diferente.